Agradecer a toda a organização do SESC pelo convite, queria agradecer, como é o nome? A Irandir, a Irandir que vai também nos auxiliar aqui, a gente tem que confiar no que ela está falando, a gente vai conversando aqui, a gente não faz a mínima ideia do que ela está falando, então é melhor travar logo o diálogo de amizade, mas então queria agradecer a organização do SESC, como sempre, me chamam para momentos ótimos, SESC só me chamam para conversar com gente como meu amigo Sidney Rocha, o Inácio Loyola Brandão que está aqui hoje, fazendo aniversário conosco, o Antônio Carlos Sequim, e o mais impressionante é que me pagam para isso. Mas então deixa eu fazer o seguinte, como o evento hoje vai ser um pouquinho corrido, passa logo para o Benjamin Abdalla, que é professor, crítico literário, pesquisador, acho que é um dado muito importante aí, que o Benjamin teve toda a sua vida acadêmica de graduação, mestrado e doutorado durante o período de ditadura militar. A graduação, acho que terminou ali em 66, depois o mestrado nos anos 70 e o doutorado também nos anos 70, ou seja, toda a vida acadêmica e o começo da produção de livros do Benjamin, a militância cultural, naquele momento, acontece naquele momento. Então, acho que para além do pesquisador, que escreve muito sobre literatura comparada, sobre literatura de língua portuguesa, sobre os laços entre literatura, história e política, há também um testemunho pessoal de quem viveu aquele momento muito de perto. Então, Benjamin, seja muito bem-vindo ao Recife, a Mostra Sesc de Literatura Contemporânea. E eu já queria fazer a primeira pergunta exatamente nesse ponto. Até que ponto sua visão sobre a literatura engajada e as relações entre literatura e política de uma maneira mais ampla, para além do engajamento, mudaram ou se confirmaram daquele momento para cá? A gente já conversou um pouquinho sobre isso e eu queria que você falasse também com a nossa plateia. Bom, inicialmente, agradeço o convite, recebido o convite do Sesc. O senhor tem mantido o contato, assim, muito bom com o Sesc, como mantive também, na São Paulo, com o Senac. Eu até fui conceder no editorial do Senac, o editor do Senac começou. E satisfação de me conhecer, eu também agradeço a apresentação. Agora, para falar da minha vida, eu tive sempre, antes de ser professor, eu fui jornalista. Jornalista. E peguei justamente aquela época do golpe. Inclusive, acabei participando mesmo, assim, de articulações possíveis, seriam possíveis naquela época, porque nós estávamos imaginando que houvesse, assim, uma resistência no sul. Então, nos organizamos, até militarmente, em São Paulo. E é um episódio, assim, são episódios, assim, pouca gente conhece. Quer dizer, desde o tempo do jornal, eu já pensava politicamente. E trabalhava, inclusive, a literatura do ponto de vista político. Depois, na universidade, eu acabei, justamente, participando do Grêmio, da faculdade, onde nós publicamos um jornal, que era vendido nas bancas, o amanhã, 20 mil exemplares vendidos, semanalmente. E nós partimos a 50 mil com distribuição em algumas cidades, quando a polícia cai em cima. Claro. Quer dizer, eu tinha esse contexto, bem político. E, justamente, na universidade, nós usávamos a literatura para falar de política. E eu comecei, justamente, trabalhando com a literatura social, com o brasileiro Ramos e com os escritores portugueses. E trabalhando sempre numa perspectiva comparada. Porque, para mim, sempre foi bastante importante pensarmos comunitariamente. Isso faz muito sentido, inclusive, hoje. Quando eu falo em comunitarismo, estou pensando em comunitarismo cultural supranacional. Supranacional. Quer dizer, no mundo, onde o inglês se tornou uma língua franca, nós temos que falar também em português. Comuníngua de montura. Comuníngua de tecnologia. Não é? E, para isso, então, nós temos que desenvolver políticas, assim, em esferas de Estado. Não é? Coisa que, no Brasil, em termos do Ministério de Relações Exteriores, tem sido muito fraca. Eu tive, inclusive, ocasião, num discurso, assim, até, no recebimento de uma medalha e tal, para o próprio ministro, do, então, ministro das Relações Exteriores do Brasil, o patriota. Ele se limitou a sorrir. Por quê? Porque Portugal, por exemplo, que é um país pobre, desenvolve uma política exterior muito mais consequente em função da língua e da literatura, da cultura. Se nós pensarmos na Espanha, tem o Instituto Cervantes, que é extremamente ativo. E nós temos o nosso Instituto Machado de Assis, que nunca decola. Mas, portanto, então, a minha vida está muito ligada à discussão das relações entre política e literatura. Bom, para começar, toda literatura é política. Toda literatura é política. E é política, quer o autor o queira, quer não queira, porque ele se posiciona. Isso tem muito a ver com aquilo que são as articulações, as formas de pensamento que são hegemônicas. Só que, para ilustrar, eu lembrei de uma frase que o Fausto Wolff me falou por telefone, que eu nunca esqueci. Ele disse, quando eu perguntei se a literatura dele era engajada ou se era política no sentido mais amplo ou se ele nem considerava que fosse política, ele disse, mas, Cristiano, até o silêncio que antecede o livro é um silêncio político do escritor. Quando ele se nega a escrever ou quando ele se nega a publicar ou quando ele se nega a dar uma entrevista, já é um ato político. Como o livro não vai ser? Claro. E o livro também se faz de frases e silêncios também. Mas, quer dizer, voltando, quer dizer, nós estamos numa época, agora, pensando no nosso tempo, pensando na literatura brasileira como a economia, nós estamos numa época que é posterior ao crack financeiro de 2008. até então, não se falava em planejamento, não se falava em articulações, sempre se falava em termos críticos, em desconstrução, não construção, sempre desconstrução, desregulamentação, que é um modo de pensar a realidade que vem do capitalismo financeiro, que é diferente do modo de pensar a realidade do capitalismo industrial. não é? Mas, isso chegou a tal ponto, a tal paroxismo, vamos dizer assim, não é? Que na minha época, quando chamava o indivíduo, assim, de competitivo, era um xingamento. Era um xingamento. Quer dizer, não só para os estudantes, mas em geral, quando é um indivíduo competitivo. Competitivo é um sacana, ele quer crescer as custas dos outros. Hoje, não. Hoje, ser competitivo, a empresa competitiva, o indivíduo competitivo, quer dizer, o individualismo, levado às últimas consequências. E um individualismo até narcisista, e que passa para todas as esferas. Mas, é claro que ainda, isso continua dominante no pensamento, nas articulações. E, o que acontece? O que acontece é o seguinte, com isso, as produções acabaram se voltando, assim, para um eterno presente. Por quê? Porque não temos mais aquela perspectiva utópica. Quando estou falando de utopia, não estou pensando em utopia abstrata. Utopia concreta. Aquela utopia que se consubstancia em projetos. E, mas, ao invés disso, ter a perspectiva de futuro, a gente acaba vivendo com o presente. Ao invés de procurar grandes articulações, as macro articulações, nós ficamos nas micro articulações. nós chegamos em um momento que, inclusive, a ideia do futuro chegou a ser negada. Entre as várias mortes que foram decretadas no século, segunda metade do século passado, a morte do romance, a morte do autor, decretou-se também a morte do futuro. A morte do futuro, a morte da história. O Fukuyama, inclusive, escreveu um livro sobre isso. Me lembro, assim, de uma entrevista do Saramago, metendo palma no Fukuyama, e metendo palma também no cachê que cada um recebeu. Ele parece que tinha recebido mil reais, e o Fukuyama tinha recebido quarenta mil para falar no fim da história. Ele aceitou os mil, mas não sabia que o outro estava levando a quarenta. Mas, então, esse é o grande problema nosso hoje. Ter perspectiva. Aquilo que o Ernest Pohr chamou de princípio de esperança. Tem que ter esperança de que as coisas possam ser melhor do que são. Porque se você também, em termos sociais, não perde esperança, outros não. Os fundamentalistas, não. Os evangélicos, não. está aí, por diante. Um artigo escrito, acho que em 2012, a gente conversava sobre isso, eu lembro de você ter dito que era preciso, para além do espírito crítico, que esse espírito crítico não fosse tão pessimista, que ele apontasse caminhos, que ele pensasse o futuro, que ele não deixasse a nossa juventude naquele clima negacionista, de que as coisas não acontecem, as coisas não dão certo, e que não fossem para a rua, não agissem. E um ano depois, os jovens foram para a rua. Mas como você viu essa ida às ruas, Benjamin? Era o que você pensava, ou a coisa aconteceu de uma maneira muito diferente? Olha, aconteceu de uma forma diferente. O fato de ir para a rua é bastante importante. Assim, no início dos movimentos sociais, dos operários, dos trabalhadores, então nós tivemos a tendência anarquista. No anarquismo, então, você brigava com quem estivesse do lado, ou brigava com a máquina. Não, com a máquina. Então, o anarquista fazia a sabotagem, colocar tamanco na máquina, a quebrar a máquina. Agora, isso não resolve. Você tem que ter articulações a longo prazo. Agora, esse tipo de pensamento micro vem do próprio capitalismo financeiro. E atinge a intelectualidade, inclusive, em filósofos que na universidade são citados como verdadeiros revolucionários, como é o caso de Foucault. e o Foucault realmente briga no micro e não briga no macro. E eu me lembro também de uma frase do Lucien Goldman, do Goldman, na França, até que nós somos na França, criticando a escola de Frankfurt, para entrar na questão do desencanto. Ele criticando a escola que, essa escola de Frankfurt, sobretudo, do Adorno, ao falar das misérias todas, do capitalismo, da vida social, ele se esquece que o pensamento dele tem origem em classes sociais, em setores sociais. E ele acaba sendo expressão disso, ou pode ser, eventualmente, uma expressão disso. então, o Goldman está criticando a escola de Frankfurt. E nós, quase sempre, descontextualizamos. Então, a teorização da escola de Frankfurt, do Walter Leijan, que eu gosto, eu não posso me esquecer que ela foi feita em uma determinada época histórica e não na atualidade. Então, falar em desencantos e ruínas, eu até me lembro de um evento em Salamanca, que era sobre estudiosos brasileiros da literatura e da cultura brasileiras na Europa, um evento grande, tinha mais de 100 comunicações lá em Salamanca. E me coube, então, ser relator de uma mesa, onde estavam dois amigos, amigos mesmo, italianos. Aí, eles começaram a falar, falar e falar de ruína, de desencanto, mas, sobretudo, de ruína, de ruínas. Aí, eu brinquei com eles, a senhora, se não for de ruínas, é com vocês, italianos. O que nós precisamos é um otimismo, uma perspectiva otimista. Agora, otimismo crítico, crítico, criticidade. Não é o otimismo no sentido romântico, mas o otimismo crítico. Isso é tão fundamental. E aí, a ideia da utopia, no sentido do Ernesto Bloch. Mas esse tipo de pensamento ficou fora de moda, não é, Benjamin? Porque, inclusive, na academia, seja na academia ou entre os escritores, os movimentos distópicos passaram a proliferar muito mais do que a escrita utópica ou o otimismo construtivo. Sim. É que nós estamos, também, ativindendo. Porque a utopia realmente paralisa a história. A utopia de classe. Nós estamos vivendo, continuamos vivendo a utopia do capitalismo financeiro. Essa é a minha perspectiva. E eu quero, justamente, eu quero, eu estou estudando agora como essas formas de pensamento que tem origem na economia, então, acaba migrando para outros campos do conhecimento. Você falou, inclusive, que, durante a sua passagem pela CAPES pensando políticas culturais e políticas especificamente ligadas à literatura, também aos cursos de letras, sempre lhe incomodou essa falta de diálogo, essa falta de interdisciplinaridade. Embora a gente fale tanto disso, o diálogo ainda é pequeno, não é, Virginia? Sim. Quando eu estive no Conselho de TEPSE, a TIPA do CREPS, eu estive por seis anos. Bom, primeiro, assim, logo que eu cheguei, eles olhavam para mim e sabiam o lugar de letras. olhavam para mim como professor de gramática. Depois, eu estava dizendo que eu não era professor de gramática, literatura, aí, então, não, é um representante da cultura, uma coisa abstrata, distante. E, aí, eu comecei a dar aula para eles, entendeu? Dizia, olha, literatura é o modo de conhecimento da realidade afim das outras áreas das ciências humanas. E começava a dar exemplos. E o bom, é que eles começaram justamente a defender, ou, primeiro, a cooperar comigo, quando eu defendia interesses muito específicos da nossa área. por exemplo, na própria avaliação, em que eu dobrei os conceitos dos cursos de pós-doração de letras por comparação com os outros. Nesse mesmo, nós ficamos numa situação de inferioridade. E a orientação da direção da CAPES é que, se você subiu a nota de um curso, ele ia baixar o outro. E aquele negócio. Então, ali existe uma colonização das outras áreas em cima da nossa. Então, são os critérios das outras áreas que são aplicados pelo pessoal de letras, por nós, de letras. Eu chegava lá, não, nós temos a nossa especificidade. Escreve um artigo, eles, e colocam 120 assinaturas, como eu conheço um artigo. E nós escrevemos um texto muito maior que esses artigos 120 assinaturas, tem normalmente duas páginas. É a descrição do que aconteceu no laboratório. E ali, provavelmente, até o porteiro do laboratório, o dono da chave, o nome dele entrou, provavelmente. E nós, não. Nós temos que ver página e página de reflexão. Quer dizer, o critério é outro. Como é que a gente vai estabelecer equivalências? Então, o negócio, se você não pensa politicamente, os outros pensam pela gente e de uma forma de... Agora, deixa eu fazer uma pergunta, porque o discurso mais comum que eu escuto, seja por liberais, seja por amigos de direita ou até por amigos de esquerda, é em que a universidade está extremamente politizada, que a política manda nas universidades, que há quase uma doutrinação dentro das universidades e que os lugares de poder no país estão sendo tomados pela esquerda. E aí você vem e diz, não, os lugares estão sendo tomados pela direita e a universidade está cada vez mais apolítica. Como é isso? Olha, não é apolítica, não. Ela está com a política equivocada, quando não de direita. Quando não de direita. Mas, ela é apolitizada. na minha própria universidade, nós estamos lá numa greve mesmo sem perspectivas. Não é? Sem perspectivas. O Estado está muito difícil. Agora, por quê? Então, você tem um pensamento que é dominante, que é o chamado produtivismo, que você tem que publicar, 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 sem reflexão. Eu acho que o professor tem que publicar. Inclusive, eu publico muito. Eu até digo sempre que eu estou fazendo um diálogo. Quer dizer, eu tenho um ponto de vista, eu coloco o meu ponto de vista num texto. Depois, faço um outro texto, em que eu recupero alguma coisa daquilo, modifico, o acrescento. Eu posso até, eventualmente, questionar aquilo que eu disse antes. Quer dizer, é um diálogo que eu faço com o público. Está certo? com os meus interlocutores. Isso é normal. É normal. Mas eu não posso publicar por publicar. Esse é um problema sério. E isso vem, justamente, dentro de uma estrutura de poder de quem publica mais. De quem publica mais. Mas se todos os professores me dizem a mesma coisa, por que é tão difícil mudar isso, Benjamin? Bom, para começar, o que nosso significado de letras diante das outras áreas científicas? Não significamos nada. Quando eu cheguei na Carte, estou dizendo, eles achavam que a gente não fazia pesquisa. Tive que esclarecer como a gente fazia pesquisa. Porque pesquisa, para eles, é uma pesquisa de laboratório, uma coisa centralizada. E nós, não. Nós vamos estudar em casa. Então, eles acham que a gente não faz, nós não fazemos nada. Não. Quanto a casa, não fazia leitura, e tal, isso é bobagem. E, como eu disse, está havendo, está ocorrendo uma colonização dessas áreas hegemônicas sobre nós. De outro lado, há também a nossa responsabilidade. Nós temos que fazer uma pesquisa necessária e articular a nossa pesquisa com as esferas de Estado. Por exemplo, nós estamos num momento de repactualização a formação desses movimentos dos blocos, dos BRICS. Agora, nós vamos ficar só na economia? Nós temos também que partir para a cultura e formar os blocos e para defender os nossos pontos de vista. Quer dizer, a gente tem a necessidade de sair da colonização, inclusive, que vem de fora. então, nós pegamos uma tese hoje, em letras, você o tempo todo tem que ficar batendo continência ao teórico estrangeiro, sobretudo, escrito numa língua estrangeira, não numa tradução em francês, inglês, alemão, etc. Você tem que ficar o tempo todo batendo continência. E a gente se esquece que aquele conhecimento a gente aprende com a experiência do outro, inclusive um outro hegemônico, mas com criticidade. A gente se esquece que aquele conhecimento foi feito em outras condições, que não a nossa. E nós aprendemos, inclusive, com o povo, com os povos ágrafos. Para isso, eu tenho que tratá-lo também como sujeito. Se eu vou tratar os povos indígenas, não posso chegar lá e aplicar a minha metodologia, porque senão eles se transformam em objetos, eles devem ser sujeitos. Mas eu tenho que conviver com os modos de articulação do mundo que formam esse pensamento deles, a partir deles. A antropologia, inclusive, está fazendo isso. É uma tendência da antropologia que está fazendo isso. E nós, na literatura, temos que fazer a mesma coisa. Então, hoje, nós temos múltiplas tendências. na literatura brasileira contemporânea. Uma delas, inclusive, é relativa aos povos indígenas. Nós temos muitos escritores, tipo Tarci, Pideira, pronto, que escreveram sobre os índios. Mas é sempre a partir de nós, a partir da nossa perspectiva. Agora, vamos pegar os relatos que vêm mesmo dos grupos indígenas. Algumas universidades estão fazendo isso já. Estão transcrevendo essas falas, essas narrativas. E, a partir daí, assim, transcrevendo essas narrativas, inclusive, quem transcreve são pessoas dos povos indígenas. Não a gente, nós também interferimos. Isso está em franco desenvolvimento. Bem, acompanhando, principalmente, redes sociais, eu fico sem saber se o Brasil está sob perigo de uma ditadura de esquerda ou de direita. Os meus amigos de direita dizem nós estamos às vésperas de um golpe de esquerda. Os meus amigos de esquerda dizem que nós estamos às vésperas de um golpe de direita. Queria que você falasse, você que viveu tão intensamente, os anos 60 e os anos 70, como é que você vê a nossa democracia? E aí, a gente pode relacionar com a literatura. Você viu, inclusive, a democracia daqui e passou um ano em Portugal, embora já no finalzinho, mas ele pegou um momento lá difícil também. Eu sei que esse sentimento de que estamos às vésperas de um golpe tem um lado preventivo e saudável, ou seja, estarmos sempre alertas para qualquer risco de autoritarismo. Mas, até onde isso também pode nos prejudicar, ou seja, nos impedir de vivermos essa democracia de uma maneira mais intensa, construtiva esse otimismo que você falou, ou seja, o otimismo produtivo, o otimismo que constrói. Bem, não me parece que estejamos avésperas em golpes de esquerda e direita. Se nós pensávamos no golpe de 64, aquele pessoal estava dando golpe com esses militares, estava dando golpe desde lá, do tempo de Getúlio, desde os tempos de Getúlio. É o mesmo pessoal. Então, são articulações e mais articulações. E culminou com a articulação norte-americana, do Lincoln Board, através do Lincoln Board. Inclusive, hoje, o documento do Estado norte-americano mostra a estratégia dos Estados Unidos que pretendia mesmo naquela época dividir o Brasil em dois. Quer dizer, estava lá aquela flota americana deslocando, os aviões já estão preparados para ficarem aqui no Nordeste. Eles estão descendo primeiramente do Nordeste para o Zinho do Sul. Então, eles estavam imaginando que havia uma resistência no Sul, com o Jogular, com o Prisola, com o Lula. E, a partir daí, então, seria possível uma nova marcha da legalidade. Mas, isso não aconteceu. Não sei até que ponto meu Jogular, não sabia qualquer coisa disso e queria evitar. Mas, os Estados Unidos estavam jogando para cá aquele modelo da guerra da Coreia. Mas, então, eu não acredito, efetivamente, nessa possibilidade de golpe. Golpe, agora, também nunca seria um golpe de esquerda. Nunca. De forma alguma. eu acho que nem de direita. Nem de direita. O problema todo nosso, atualmente, é a falta de perspectiva. E, como eu acredito isso, justamente, essa forma de pensamento da desregulamentação e que atinge até o pensamento de esquerda. Quer dizer, no pensamento de esquerda, hoje, nós não temos um macro das estruturas, mas apenas um micro. A gente briga com quem está do lado. Então, você pega, por exemplo, a literatura, assim, no sentido mais comunitário, o que está sendo produzido. O livro, Literatura História e Política, é de que ano, Benjamin? Ele é de 89. Eu estou lembrando disso porque eu lembro que no livro você já falava da necessidade de ter essa visão macro. Ou seja, essa preocupação não é de agora e você acha que a gente continua sem conseguir ter essa perspectiva macro. Sim. Quer dizer, a hegemonia do capitalismo financeiro já estava nos anos 80. Começou, na verdade, nos anos 70. Essa franca hegemonia que vem até nossos dias. Quer dizer, hoje, eles voltaram a pensar um pouquinho em planejamento. Tanto que, em 2008, se voltou a falar no Keynes, aquele economista Keynes que planejou toda a economia do governo do governo e que foi muito bom para os Estados Unidos. Mas o Keynes é um social-democrata. Estaria um pouco afinado com as áreas mais à esquerda do Partido Democrático norte-americano. não sei até onde isso vai. Eu desconfio que, na verdade, voltam a fazer planejamentos, não podemos entrar naquele jogo das finanças estarmos até 2008, como aconteceu, de uma forma análoga, em 1929, também a época de jogo, após os anos loucos, essa é a expressão norte-americana, para a fala dos anos 20, que é um ano dos anos das jogadas financeiras. Eu estou lembrando aqui a fala de Cida, essa visão que a gente construiu de literatura engajada, de que literatura engajada quase que sempre é ruim, que literatura engajada não termina em boa coisa. Eu lembro que nesse livro clássico, já, que é o Literatura História e Política, você defendia, sim, a viabilidade de uma literatura, eu lembro que você falava de literatura engajada enquanto aquela literatura que está compromissada em influenciar tanto o contexto estético quanto também o seu contexto político historicamente localizado. Você acredita que essa literatura engajada é capaz de acontecer e acontecer com qualidade? E a gente, é difícil falar de nomes, mas a gente consegue ter ao longo da história provas de que a literatura engajada dá em bons livros? Sim. Aí eu volto ao Mayakovsky. Não há arte revolucionária sem forma revolucionária. Quer dizer, aqui no Brasil, nós pegamos toda a arte do brasileiro para pensar no escritório dos anos 30. Então, quer dizer, altamente elaborada. Como falou o Cida, quer dizer, se a gente pega esse exemplo, engajada, mas não panfletária, porque a gente também confunde as duas coisas. Agora, panfletário, aí depende também da maneira como é escrito. Você quer a obra mais panfletária que a do Brecht? E como é bem feita? o teatro do Brecht Pelot? Não é? E o Mayakovsky. Então, nós temos exemplos. Então, você vê um poema panfletário como o poema sujo do Lula. É muito bem feito. Você pegou alguma drama ou também, de certa forma. Então, é o seguinte, tem que ser bem feito. Tem que ser bem feito. Agora, você não pode transpor modelos. Então, fazer literatura com uma perspectiva romântica, como um livro romântico, não mostrando os emparelamentos, as dificuldades da realidade. Agora, você pode defender ali uma perspectiva. Não é? Agora, se você vai transformar um indivíduo em dois, três anos de marginal a líder revolucionário, aí já é problemático. Vou fazer o seguinte, já avisar vocês. Vamos abrir para a gente perder um pouco de tempo. A gente começou um pouco atrasado, mas a gente tinha combinado de ter perguntas de vocês. Então, se alguém tiver pergunta, já avisa ao pessoal da organização aqui. E aí, eu fico de olho. Se alguém tiver pergunta, eu já abro espaço para vocês. Benjamin, você falava comigo, eu queria também um espaçozinho para falar sobre o projeto que você tem de escrever sobre o lugar dos grêmios, exatamente naquele momento, a importância dos grêmios estudantis. Isso aí eu falei mais para você, mas eu posso falar de público. Ah, não sabia? É um projeto secreto? Não, não, não. Não, não. Então, não, isso aí é o seguinte, que hoje, uma das treinências... Desculpe. Uma das tendências da literatura é o testemunho. Então, eu acho muito importante fazer um livro em torno de testemunhos. E eu pensei justamente no grêmio da Faculdade de Filosofia, agora eu fiz a minha graduação da USP, depois da pós-graduação. Esse grêmio era um exemplo de articulações, de pensamento articulado e de políticas articuladas. Nós tínhamos um cursinho, que era o cursinho do Grêmio, que era o melhor cursinho em São Paulo, na área de humanas, de onde vinha o nosso dinheiro. Nós fizemos, em 1967, um jornal chamado Amanhã. eu era o diretor responsável pelo jornal. Quem carregava o jornal nas costas era o Alvino Pereira. Tínhamos a revista Revisão. Esse jornal, ele vendia 20 mil exemplares nas bancas. Nós íamos partir para 50 mil exemplares. Com colaboração de Otto Marekarpow, Charles do Fortuna, do Jaguar, etc. Então, o jornal era bem feito. 28 páginas semanais. E tínhamos a revista Revisão, também feita pelo Grêmio. E essa revista foi fechada pela polícia. Prenderam o Caio Prajú, entrevistado. Em que ano isso? Em 67. Ainda a repressão tinha chegado ao áudio. O que aconteceu em Porto Aicin. era possível se fazer essas coisas. Nós tínhamos o teatro, o TUSP. Ele vai escrever um teatro sobre o TUSP. É a Valnice do André Galvão. Tínhamos o cinema. Nós fazíamos multa-letragens com o Enato Campajós que mandou para mim, inclusive, um documentário sobre a batalha da Maria Antônia, como a Maria Antônia foi destruída. Enfim, atividades de grupo de estudo, etc. E tal. Atividades todas articuladas, onde coexistiam vários grupos políticos. Nós tínhamos grupos assim, tipo PCB, mais tradicional. O pessoal, inclusive, um grupo que acabou partindo para a guerrilha. E, neste momento, colhendo depoimentos para a gente distribuir. Então, eu tenho um depoimento que vai ser a formato de álbum porque eu quero reproduzir páginas do jornal, da revista, do teatro, do fotografia, as coisas assim. Gente, alguma pergunta? Alí? Alí? Alú? Está com a pergunta? Eu estou muito feliz de recebê-lo aqui, principalmente porque você afirmou algumas coisas que eu acredito muito. Eu fui uma leitora do Graciliano e eu sou de uma geração que, aqueles que se fizeram de esquerda, se fizeram muito mais de esquerda por conta da literatura do que até por terem lido Marx. Leram Marx muito tempo depois do que ler bons livros de Graciliano, no meu caso O Zero de Loyola, me fez um redemoinho na minha cabeça, eu li que eu tinha 15 anos de idade e eu queria fazer duas perguntas. O primeiro é o seguinte, a sensação que eu tenho às vezes é que nós estamos num momento muito assédio porque as pessoas não querem se engajar ou se ideologizar ou criar ideologia e perspectiva e nada. Como é que você vê essa literatura de hoje comparada com essa literatura que fez cabeça de muita gente? Isso é uma pergunta. A outra é na década de 80 até aí quando ia se falar de um grande acontecimento queria-se ouvir um escritor. Vamos ouvir o que fulano que é um grande escritor pode nos dizer sobre isso. Faz muito tempo que eu não consigo ver na televisão ou no rádio ou em qualquer canto um escritor ser chamado a opinar sobre algo muito grande do país ou de nada. Ele vem e faz parte de colóquios mas ele não é chamado a falar sobre várias coisas que não são necessariamente literaturas. E perdemos dois que eram dos poucos que ainda eram ouvidos em momentos assim. a que se atribui isso? O que está acontecendo com a gente que faz literatura que passamos a conviver apenas entre nós mesmos e deixamos de ser a fala da praça? Bom, nessa questão toda desse modo de articulação que vem desse pensamento da economia das finanças da desarticulação isso cria hábitos e esses hábitos estão no nosso cotidiano estão nas mídias e no nosso cotidiano. Daí você não tem a criação do leitor para você ter o leitor você tem que desenvolver uma política educacional quer dizer reflexão desde a pré-história a pré-escola desculpe desde a pré-escola e isso é fundamental inclusive para o país porque aí você desenvolve hábitos críticos que no nosso caso leva uma perspectiva crítica nas áreas de letras como também das áreas de ciências humanas mas mas do ponto de vista tecnológico leva a criação de de quadros inclinados inclinados para a criatividade então um futuro engenheiro criativo você vai ter lá não apenas um reprodutor daquilo que já existe digo engenheiro como poderia dizer na medicina em qualquer campo do conhecimento então você pegar exemplos como na Coreia mesmo na Coreia do Sul mesmo dentro do capitalismo então eles criaram fizeram uma escola de tempo integral desde a pré-escola e com salários bons para professores isso numa época que a Coreia do Sul tinha poucos recursos mas investimos sistematicamente em educação no Brasil no tempo da ditadura ainda nós tivemos o colégio vocacional estava inclinado para isso o ensino crítico a bandeira era o ensino crítico para criar tecnologias mas também nas áreas humanas esse colégio vocacional quer dizer uma rede do estado de São Paulo tinha lá uns dez colégios no estado eu convivi com o pessoal da cidade de São Paulo onde estava a sete esse colégio ele foi fechado pela polícia e as coordenadoras foram presas foram soltas depois mas foram presas o próprio secretário de educação ligado indicado pela própria ditadura pelo abril Sobreg no caso esteve ameaçado e perdeu o emprego então esse é um problema agora outra questão mesmo é o lugar do escritor o lugar do escritor o ponto mais ativo nas discussões do país eu trabalho muito com a literatura comparada então é interessante como em Portugal e nos países africanos fazia parte da condição intelectual de qualquer profissional entender literatura ele podia ser engenheiro podia ser médico mas fazer a parte da condição intelectual dele conhecer literatura porque conhecer a reflexão não é? então no Brasil falta isso mesmo nos Estados Unidos que estamos discutindo aqui falando da questão americana do capitalismo os intelectuais até os anos 30, 40 e 50 mesmo quando eram economistas mesmo quando eram políticos eles tinham grupos onde eles se juntavam para discutir literatura porque eles achavam que aquilo era fundamental na formação ou seja de Portugal a Coreia aos Estados Unidos literatura era tida como um elemento importante na formação perfeito é um elemento de reflexão e sobretudo se criar esses hábitos criativos em qualquer campo de atividade isso que é importante agora atualmente o que interessa é o lucro imediato é o lucro imediato aquilo que pode ser vendido e aí nós pensamos em reflexão pensamos em reflexão a longo prazo isso não interessa o mundo hoje é o mundo das etiquetas como naquele poema lá do Dubon eu etiqueta em que ele se via como um aluno subulante poema longo e essas etiquetas aparecem nos trabalhos universitários quando você faz as citações porque é tudo imediato é tudo imediato e é aquilo que dá lucro não se faz política a longo prazo não é? e é isso que está faltando e faltando no país quando eu digo isso em relação à escola lá na Capes mesmo eu estava eu propus num diálogo lá entre o ensino o ensino superior com o ensino básico a criação de mestrados profissionais mestrados profissionais para os professores da rede ele ficaria dois anos fazendo pesquisa faria a sua tese de mestrado lá e aí depois ele voltaria para o mesmo lugar onde ele saiu com o aumento de 50% de vencimento eu falei se nós fizermos isso também no estado de São Paulo eu participei agora do programa da discussão do programa do prefeito o Haddad de São Paulo então nós estávamos articulados com a educação dar um papel transformar todas as escolas municipais em tempo integral melhorar os salários dos professores e transformar as escolas como o CIEPS em ponto de encontro da comunidade para a vida cultural da comunidade e além disso criarmos quatro centros culturais entre o centro e a periferia para atividades de literatura de cinema de teatro para a população também da região toda está no papel você tinha uma pergunta? sei que a gente inclusive está com o tempo estourando mas um pouquinho mais Abidal você falou assim que frente às manifestações de junho do levante de junho havia uma diferença das anteriores porque ela não viria no caráter macro há um tempo atrás há pouco tempo eu tive uma experiência assim de conversar com minha mãe eu participei desse levante eu ainda participo e tenho até inclusive muito medo de falar porque hoje em dia a perseguição a censura está muito muito forte e ela contando das experiências da criação que ela foi uma das fundadoras do PC1 no jorrazeiro do norte e ela falando das experiências dela da clandestinidade inclusive clandestinidade política que hoje é quase impossível ela falou assim uma característica que dentro dela ela acreditava que ela estava fazendo uma luta macro mas que frente aos outros estados isso era muito micro sabe esse caráter revolucionário que ela tinha inclusive quando ela olha para trás ela começa a rir da perspectiva que ela tinha e da de hoje e que hoje com essa globalização com essa neopangéia que estaria surgindo ela poderia reforçar o caráter macro dessa luta na condição de que várias inclusive a frente da pandemia popular ela tem grupos assim revolucionários digamos assim com um caráter até maoísta que a gente acha que tem gente que até rir quando falam desse caráter maoísta dela e perguntar realmente desse caráter macro e micro se não poderia ser justamente o contrário bem então me lembra a minha experiência então em 66 nós fizemos aquelas grandes passeatas contra a ditadura ocorrendo em São Paulo em Rio de Janeiro e em outras capitais em São Paulo que foi que inaugurou e que tomou-se alto de novo então nós fizemos a passeata nós nos organizamos na passeata assim estava todos os alunos organizados em grupos de sete tinha um coordenador e depois tinha os coordenadores gerais da passeata e os coordenadores também da passeata em si então por acaso eu fui o coordenador da passeata em si e o que nós fizemos eu tinha um grupo lá de 30 colegas basicamente da geologia da faculdade de geologia até eu chamá-los brincando com eles os brucutus que é da geologia e nós então anunciamos em três lugares que a passeata é onde eu deveria começar claro que aquilo foi para a imprensa a imprensa naquela época também não estava publicando as coisas naquela rua no final da década nem com aquela repressão e não começamos em nenhum dos três lugares começamos em um quarto lugar e começamos a marchar contra o trânsito essa foi a inovação então parou o trânsito em São Paulo mas a gente passava assim nos carros quem estivesse ali com o vidro erguido abaixava o vidro para fazer assim para a gente para dar tchauzinho apoiando de cima dos prédios chuva de papel picado quer dizer a população estava do nosso lado por quê? porque a gente pensava macro em ganhar a população a outra coisa esse grupo evitava e nós evitamos depredações porque isso jogaria justamente a opinião pública contra a gente e ao mesmo tempo a gente também segurava os chamados agentes provocadores da polícia que queriam desviar a passeata para lugares onde a polícia estaria lá para nos reprimir então nós marchamos contra e fomos indo fomos indo fomos indo acabamos a passeata na praça na praça na praça e driblando dessa forma a polícia a própria passeata também era uma passeata diferente porque a gente corria e parava aí alguém surguia faz um discurso corria parava e a gente controlando exatamente esse discurso então é importante a ideia do que macro do planejamento de conseguir e nós conseguimos ter o apoio da opinião pública um ano depois publicamos o jornal que era vendido nas bancas para quem? para ter o apoio da opinião pública daí por diante quer dizer para além daquelas atividades partidárias que existiam naquele momento havia também essa mais geral e a perspectiva nossa que não era aquela de não agredir um patrimônio público também e sim de defendê-lo mais alguém? segui-lhe ali boa noite inicialmente começou com vou pegar no que disse agora das micro das micro relações e o Michel falou como acho que estava em oposição ao que ele dizia eu pergunto se é possível as cúpulas ditatoriais funcionarem sem sem a vivacidade das micro relações em contaminação porque se as cúpulas de poder hoje funcionam eu digo que sou português e fico muito contente ou falam como falou em portugal muito obrigado mas o que se passa em portugal se temos um país o país mais fascizante após a revolução de 74 deve-se ao poder que as micro relações fascizantes tenham em conexão com as máquinas a minha pergunta a minha pergunta é se é se é possível separar isso porque eu não acho que é possível e a outra pergunta que eu faço sobre literatura porque temos muito pouco tempo e temos que ser extremamente sintético ou se a literatura eu acho que Saramago e outros tiveram essa questão se muda o mundo eu tenho sérias dúvidas se muda ou se muda nunca mudou pode mudar o leitor e a pergunta que eu faço é que está passando em Europa eu vi alguns países na Europa temos a Europa mais fascizadora da história de todos os tempos e numa Europa com tradições literárias artísticas de pensamento do sublimo e quero reforçar aqui que os grandes leitores de Dante apoiavam Mussolini o Goebbels era um ótimo leitor de Goethe e por aí e por aí eu queria três pontos que eu queria focar porque eu essa ponta de foco em qual relações estarem separadas das macro é impossível porque realmente se o problema que está a passar hoje em dia da literatura da mercantilização infantilização e imbecilização da literatura atual desce ao grande poder das micro e sob a tutela do macro exatamente aí o seguinte quer dizer quem tem hegemonia do capital quem tem hegemonia política então você tem aquilo que eu chamo administração da diferença então na medida em que os grupos estão separados então você tem movimento negro no lado em um movimento de gênero do outro lado enfim movimento em defesa disso em defesa daquilo então esses movimentos comunitários assim separados eles podem mais facilmente administrar a diferença e administram a diferença até do ponto de vista teórico por isso que eu falei até no Foucault mas poderia falar também no Derrida pensando nos franceses no Deleuze e hoje uma tendência dominante de letras na literatura são os estudos culturais se você pega um teórico assim por exemplo como Romi Baba que está em todos os livros já citado por todo mundo o Romi Baba não fala imperialismo ele é indiano não fala imperialismo como é que pode diferentemente do palestino do Eduardo Said que fala tem uns livros importantes sobre isso então o que acontece é o seguinte esses micros acabam sendo administrativos do Estado binomarco e leva a um projeto de convergência no sentido de fortalecer o marco então falta ao micro essa perspectiva macro por exemplo eu fui também aqui no Brasil um dos introdutores na universidade dos estudos das literaturas africanas de língua portuguesa fui eu e uma colega minha nós começamos pela primeira vez na universidade e aí surgiu o problema do negro e eu já comecei justamente a atropediar a perspectiva do próprio movimento negro aqui no Brasil o que você tem que considerar o negro na sua especificidade no seu óculos no lugar ele estando no Brasil não é a mesma coisa que está nos Estados Unidos que está na África ou que está em um outro lugar qualquer tem que ver a condição social dele condição econômica dele se é homem se é mulher questão de gênero então aí entra em intercorrências em rede e me parece justamente que nesses micro justamente não se vê essa rede estrutural só se vê quem está do lado e isso traz problemas movimento feminista quer dizer a mesma coisa quando você fala na literatura de mulher no Brasil quer dizer a mulher no Brasil não é a mesma coisa que a mulher na Dinamarca que não tem nada a ver com a mulher em Moçambique entende há especificidades então você tem que ver justamente essa especificidade agora é do micro da conscientização da movimentação do micro esse é o dado mais positivo é que você pode chegar ao mato mas para isso você tem que mudar esse tipo de práxis quando eu falei dessa publicação justamente porque a ideia dessa publicação justamente é dar essa ideia dessas articulações todas e resultaram que foram importantes eu estive em Portugal convivi com um grupo de escritores lá foi meu amigo Carlos Lulaireira frequentava a casa dele e lá eu estava junto com o Carloso Pires sempre Carloso Pires Augusto Abelaira até interessante porque no grupo que era um grupo neorrealista grupo neorrealista quer dizer um grupo que questionava o governo português estava lá o Abelaira que não que não era assim tão neorrealista estava o 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 mas todos estavam lá e todos eram contra o governo Salazar. Então, o neorreatismo, naquela altura, era uma bandeira ampla, e assim bem articulada, da intelectualidade. Eu falei com o Adelaide, mas o Adelaide foi preso quando atribuíram um prêmio da Sociedade de Escritores Portuguesas ao Luan de Lugueira. Ele era um dos membros do júri, o governo salazarista. Na época, estava sempre salazar, já. Então, o governo fechou, como dizem os portugueses, encerrou a Sociedade de Escritores Portuguesas e prendeu os membros do júri, o Abelairo, o Alexandre Piro Torres e o Manuel da Fonseca, com outro escritor, não é realista, o Manuel da Fonseca. Prenderam os três. Os outros dois que não tinham muita atuação política, não prenderam. Hoje em dia, ninguém prende mais escritor, não. Como o Cida falou, a gente não importa mais nada, a gente já não muda o mundo. Nós não precisamos mais ser presos, Benjamin? Não, o que acontece é o seguinte, que o escritor brasileiro, quando eu falei dessa questão de articulações... Deixa eu aproveitar e interrompendo. O tempo da gente está encerrando, então eu fiz essa provocação, juntar também, de certa forma, tem a ver com o que o Ciguila colocou, do que pode o escritor, o que pode a literatura nesse mundo de hoje e agradeço desde já de novo a organização do evento, lembrando que daqui a pouco tem o nosso Inácio de Loyola Brandão, que vai falar livremente aqui sobre o zero. E então eu deixo para que o Benjamin encerre a nossa fala, exatamente falando sobre o que pode a literatura, o que pode o escritor nessa nossa sociedade de hoje. Bom, acontece o seguinte, que há escritores e escritores. Há o Inácio e há outros escritores. Há aqueles que apresentam perspectiva e que levam o leitor à criticidade, porque essa é a função da literatura, provocar criticidade no leitor, e outros que não. E outros que não. Quer dizer, a função da literatura é produzir reflexão, é uma forma de conhecimento, como eu disse. Está além daquele simples consumismo de produto de mercado. Era isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.